Depois de mais boa performance, dessa vez na primeira divisão, ele despertou o interesse de um gigante português. Em 2000, Roger foi vendido ao Benfica por 6 milhões de dólares, um valor alto para a realidade da época. No mesmo ano, ele foi convocado para a seleção brasileira, que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney. Porém, no momento a mostrada que veio na Europa, o atacante sofreu uma lesão no pubis, que o obrigou a fazer uma cirurgia e afastou dos campos por um longo período. Com isso, perdeu espaço no time e foi emprestado ao Fluminense. Aqui, ele fez mais um bom campeonato brasileiro e conquistou o título Carioca de 2002. Com isso, ganhou outra chance no Benfica, só que novamente não conseguiu se firmar.